Salve, muito bom dia, senhor Pablo. Seja muito bem-vindo. Salve, salve. Como estás? Estou ótimo. Que bom, que bom. Graças a Deus. Que bom, tenho uma mensagem para vocês, não? Hum, por favor. Sim. Porque há uma coisa muito importante que vocês não vão perceber, porque quando se quedam no trabalho espiritual, como posso dizer, não conseguem virar. A vida de modo que mirava antes, não? Verdade. Pero, há algo muito importante. Quando se queda em trabalho espiritual, ao mesmo tempo, necessitas viver. Não há outra coisa. Em tudo que precisas aprender, estás em sua vida. Não há outra coisa. Entendiste? Sim. Não há. O trabalho espiritual também vai aprender. Mas, apenas no cotidiano, na vivenção, que precisas aprender. Tens que ter ojo. Tens que ter o coração aberto. Para ver que o divino, as coisas que são malas, as coisas que são boas, tudo isso é divino. A vida é divina. Há muitas pessoas que falam, não, a vida é uma ilusão. Estás dentro da roda da samsara. Mas, sem isso, não tinha evolução. Deus sabe, só Deus sabe, quantas reencarnações você vai ter. Simplesmente para saber e para aprender, para evoluir com cada uma delas. Sim, perfeito. Porque, por exemplo, todas as entidades, não? Também têm grados de evolução. Há entidades que se encarnaram apenas uma ou duas vezes. Outras se encarnaram 20, 30, 50 vezes. Então, cada espírito tem o seu caminho. Sim, é verdade. Entendiste? Sim, sim. Então, não se preocupe. A única coisa que precisas de preocupar é só o conhecimento. A única coisa que você tem, você que é médium, precisa estudar um pouco, não muito. A única coisa sobre alguns fenômenos e as leis divinas. A única coisa que você tem. A única coisa que você tem, é muito importante, mas não muito. Porque senão você vai ficar com dogmas em cabeça. E os espíritos que trabalham com nós, não gostam. Não gostam. Os dogmas. O povo gitano, por exemplo, não tem dogma. Não tem religião. Não tem nada. Solamente a vida. Eu vivo como um espírito. Eu estou vivo. Ser vivo, não necessariamente, como eu posso dizer, não necessariamente estar na carne. Continuo a viver em outro plano. Mas eu estou aqui, falando com você. Isso é vida. Entendiste? Sim, sim. É só isso que eu gostaria de falar. Não deixem de viver. Depois do trabalho espiritual, Então, obviamente, a mirada é distinta. Sim? Sim. A mirada é distinta. Mas você vai continuar a viver. Mas você vai com mais consciência. Com mais amor. É isto que, é isto, esta, como eu posso dizer, este mensagem que este gitano está traindo. Muito obrigado. Sim? Sim. Então, não tenha medo de nada. Principalmente para os médicos que estão iniciando. Não, não tenha medo. Não tenha medo de sentir e ver e fazer algo novo que nunca foi visto. Sim, perfeito. Porque muitos vão em alguns centros e muitos de os centros, muitos de eles estão, como eu posso dizer, estão... Sendo ensinados a trabalhar de forma mecânica, da forma que o tempo... Sim, perfeito. É isto que o gitano gostaria de falar. Porque são resquícios de dogmas. E agora, nós não temos tempo para dogmas. E sim, para o trabalho verdadeiro. Para o amor. Para o teu conhecimento. Conhecer o teu ego. Conhecer o teu espírito. Conhecer a tua integridade. Conhecer o seu divino. É isto. Está na hora de isto. Não importa o teu grau de evolução. Não importa de onde você é. Não importa se você é Jesus. Não importa se você é gitano. Não importa se você é caboclo. Não importa nada. Porque todos têm a mesma consciência. Só trabalham de formas distintas. Entendiste? Sim, senhor. E... Obrigado por ter vindo trazer essa mensagem. É isto. Isso é necessário para algumas pessoas ouvirem, ou melhor, relembrarem... Sim. Dessa necessidade. Sim, 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 sim. É muito importante. Sim. Agora me vou e um outro dia vamos falar. Sim. Estarei à disposição. Que Deus te bendiga. Graças a Deus. A todos nós. Eu vou abrir minha noite. Sim. Salve, moço. Salve, seu meia-noite. Salve, salve. Claro aí. Faz um tempinho que eu vou ver. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E graças a Deus por isso. E aí, seu meia-noite. Como eu costumo falar com o senhor, muito trabalho. Ah, trabalho é 24 horas, filho. Nada muda. Uhum. O meu Deus tem sido muito intenso. Sim, senhor. Muito bom. Aliás, tanto ele como alguns outros irmãos estão falando isso. Nos alertando para isso. Sim. Ainda temos alguns, somos presos a alguns dogmas, alguns achismos. Até mesmo quem tenta se libertar deles ainda acaba caindo. Sim, sim, moço. Tenho visto isso na prática. Sim. O senhor gostaria de falar sobre algum assunto específico hoje? Ou eu posso levar? Porque eu tenho aqui uma pergunta para minha esposa. Tenho aqui mais uma pergunta de um irmão que ouve a rádio. Pode perguntar, moço. Perfeito, então. A minha esposa estava conversando comigo sobre algumas coisas que... Estávamos vendo televisão, estávamos vendo como que a mídia, às vezes, trata do mundo espiritual como uma forma sempre negativa. E vimos um... Eu vou citar o nome do filme, e se não tem... Não vejo por que não citar. Por exemplo, o caso do Annabelle, que é uma boneca que, teoricamente, foi possuída por um espírito negativo. E ela gostaria, me fez a seguinte pergunta. Como é possível um espírito negativo habitar um objeto, habitar uma casa, e conseguir ter conhecimento e energia suficiente para agir na matéria? Moço, digamos assim, que o espírito negativo sabe até mais que vocês. Sim, isso é fato. O... digamos assim, que um espírito que não está na luz, digamos assim, ele tem todo o conhecimento para o espírito de luz técnico. Só que ele utiliza, digamos assim, na... na negatividade. Sim. Entendeu? Por isso que eles possuem uma manipulação da matéria muito grande. Eu também poderia fazer um monte de coisa, mas não faço, porque eu tenho consciência. Entendeu, moço? E dentro dessa consciência, na lei que o senhor age, o senhor pode fazer um monte de coisa, mas, por exemplo, influir na matéria até mesmo para uma cura, até mesmo para, digamos assim, agir de alguma forma que venha a beneficiar e seja permitido para esse trabalho. Sim, moço. Sim. Um trabalho que o senhor queira fazer no momento. Sim, moço, sim. Entendeu? Sim. Agora, um espírito desse, ele tem um certo nível de consciência, mas ele, digamos assim, quer prejudicar os outros e mostrar que sabe, entendeu, moço? Sim. Sim. E aí... E aí que começa o problema, né, moço? Porque, de certa forma, é um conhecimento que esse espírito adquiriu para trabalhar para o bem, na verdade não trabalhou para o bem. O bem, utilizou isso para prejudicar. Sim. E para prejudicar não somente vocês, porque vocês são somente o meio, mas para prejudicar o nosso trabalho. Entendeu, moço? E a própria evolução dele também. Sim. E se dentro da nossa história muitos casos ocorreram, não só esse, de casas, de objetos, de locais até um pouco maior, que levam uma energia negativa não só de um espírito que ir lá, mas pela força que ganhou, pela comunicação e pela energia que as pessoas direcionaram a ele por causa disso. Sim, porque é tudo lei da afinidade, como já foi dito, né? Sim. Existem locais no mundo que levam a ter certos, digamos assim, energias muito negativas. Um exemplo disso, eu estava vendo isso a respeito, no Japão existe uma floresta onde as pessoas vão lá apenas para se suicidar. E se tornou algo comum, isso por mais horrível que seja, uma pessoa tirar, acabar com sua própria existência, acabando com seu processo evolutivo, digamos assim, antes do tempo, da forma que tudo é perfeito. Mas achamos, vemos isso dessa forma, de uma forma incorreta, encerrar a própria existência. O que que esse local, o que que esse local emana? E uma pessoa que encerra a própria existência, ela paga isso, se é que eu posso usar a palavra paga? Como, seu Meia Noite? Moço, varia, como eu sempre digo, varia de casa a casa. É verdade. Muitos têm mania de generalizar a coisa. E não é bem isso. Se está programado para aquele espírito acabar com a própria vida, carnal, Então, ele vai acabar com a própria vida. Alguns escolhem isso. Outros, dentro do seu pequeno livre-arbítrio, decidem isso. Mas aquele local, moço, em frente dele, tem um lago lindo. Dizem que aquele local é um parque muito bonito. Entendeu, moço? Tem um lago bonito, perto do Monte Fuji. Sim. E, na verdade, moço, muitos, muitos espíritos, digamos assim, são encaminhados pelos monges que ali estão. Entendeu, moço? Sim. Muitos desencarnados acabam parando nos mosteiros budistas e acabam sendo encaminhados pelos próprios monges. Você acha que o budismo não tem conhecimento de espírito? Com certeza tem. Então, moço, eles trabalham da mesma forma que nós trabalhamos, só que de forma um pouco distinta. Métodos diferentes. Ao invés de uma vela, se utiliza incenso. Ao invés de fazer magia, utiliza-se a meditação. São só formas diferentes, moço. Quanto a essa questão da meditação, digamos que, através da força mental deles, também realizam magia, só que de uma forma diferente da qual nós conhecemos. Sim, moço. Sim. Entendeu, moço? Sim, senhor. O cigano aqui sempre fala pra gente que eles caminhavam o mundo justamente pra aprender e juntar tudo, moço. Então, você percebe que cada religião possui, digamos assim, seu objetivo no mundo. não existe religião melhor, não existe religião pior. O que existe, moço, são trabalhos diferentes. Um bandista, um espírito, não é melhor que um católico, um evangélico, que um budista. Entendeu, moço? Com certeza, com certeza. São apenas formas de trabalho. Formas de trabalho, moço. Sim. Entendeu? Então, quanto aí à pergunta da moça, ela recai nisso também. Como você disse, determinados fenômenos ocorrem, e que, de certa forma, moço, esses fenômenos só fazem com que as pessoas, digamos assim, acreditem que existe um outro lado da vida. Entendeu, moço? Sim, senhor. Só isso. Que esse lado influi muito no lado de vocês também. e que é muito importante ter essa consciência, moço. Sim. Entendeu? Salve, Laroe. Laroe. Bom, estou com uma pergunta agora do senhor Edilson. Sou médium de faculdade intuitiva de cura espiritual, trabalho há cinco anos desenvolvendo essa mediunidade. Estou com uma dificuldade para me livrar de uma situação. E, num desses últimos trabalhos, não lembro se foi o senhor Caveira ou o senhor Meia-Noite que abordaram o assunto. Eu tenho uma profissão, no caso, sou cabeleireiro, e num dia específico trabalhando, eu me incomodo com o que eu percebo que são ataques energéticos. Tenho consciência da lei da atração e dos afins. A minha dúvida é a seguinte. Poderia eu estar me incomodando com pessoas com quem eu lido diariamente por intermédio de um espírito obsessor que me acompanha, que me leva a ter essa repulsa de algumas pessoas. E isso, desculpa, seu Meia-Noite, isso me chega, me faz ter a seguinte conclusão, que imagens que eu vejo em minha tela mental dá a impressão de ser um espírito feminino, um bralino, que há um tempo atrás tentei perdoá-la, mas creio que não tive êxito. Vamos começar com a parte, né, moço? Sempre, seu Meia-Noite. A pergunta é grande, envolve muitas questões. Sim, senhor. Em primeiro lugar, esse médium está com a coroa aberta. Com a coroa aberta? Sim. Explica para ele o que isso quer dizer, seu Meia-Noite. Coroa aberta. nós temos o coronário, temos os chakras, temos o coronário, que é o primeiro na cabeça. Quando os espíritos utilizam sua vibração energética, coronário, para depois passar para os outros chakras, entendemos? Sim, senhor. Como foi dito, a incorporação é justamente o alinhamento dos meus chakras com os chakras do médium. Certo? Sim, senhor. Mas para receber isso, o coronário tem que estar aberto. Os chakras, de modo geral, tem que estar abertos. Então, moço, o coronário, ele está aberto. Certo? Sim. O coronário aberto, o médium se torna como se fosse um ímã. Todo o lixo, toda a vibração, para onde ele passa, vai atraindo, moço. É um ímã. vai indo. E a partir daí que começa a carregar o médium. Entendeu, moço? Sim, senhor. Isso é muito importante notar, porque muitos médiums não percebem. Entendeu, moço? Sim. Enquanto a essa questão, está tudo bem. Então, esse moço está com o coronário aberto. Então, obviamente que ele vai, digamos assim, perceber coisas mais sutis, vai perceber espíritos, vai começar a ver, entendemos? Sim. E vai começar a perceber as coisas de modo um pouquinho diferente. Obviamente que em todo lugar, moço, possuem desencarnados. A partir do momento que você faz um trabalho espiritual, você acaba atraindo desencarnados. Isso é normal. Esses desencarnados procuram encostar, não somente pela lei da afinidade, mas como também, moço, procura ajuda. Entendeu, moço? Sim. Então, é muito comum isso. Você também começa a notar a vibração das pessoas. Entendeu, moço? Sim. Você começa a notar, digamos assim, a aura delas. Entendeu? Então, digamos assim, que de modo geral tudo se torna mais sutilo. É bom esse moço fazer durante as segundas-feiras um banho de rosa de rosa branca. Sim. Justamente para equilibrar, para limpar toda essa sujeira que o médium acaba traindo. Certo? Sim. Enquanto há espíritos que, digamos assim, estão ligados a você, que ficam encostados e que, no caso que o filho diz, talvez seja um perdão, é bom ele fazer uma oração pedindo perdão, moço. Perdoe a si mesmo e perdoe aos outros. O perdão é um negócio muito importante porque é justamente, moço, é a partir do perdão que se cura muitos sentimentos, muitos rancores e que corta muitas ligações, mesmo isso. Verdade. É bom perceber também, principalmente para esse moço que é médium, notar, fazer, digamos assim, uma autoanálise de sua personalidade. Porque ele vai atrair espíritos, moço, principalmente desencarnados, que possuem a mesma personalidade que ele, que possuem afins e que ele precisa tomar cuidado porque esses afins podem encostar e ficarem ali atrapalhando a mediunidade dele. Entendeu, moço? Sim. Muitos não fazem por mal. Muitos fazem sem perceber. Como diz Jesus Cristo, perdoai porque não sabe o que fazem. entendemos. Então, podemos entender que muitos desses irmãos que acompanham e até agem de forma negativa no médium não têm a consciência de que estão agindo de forma negativa. Estão ali porque se sentem bem próximo a ele porque vibram de forma semelhante. Exatamente. e são nessas vibrações que os médicos precisam prestar atenção. O que você está vibrando nesse momento? Sim. E a melhor coisa a se vibrar é o amor. Com certeza. Entendeu? E quanto a questão do banho de rosas brancas posso entender que isso seria bom para ele e para algumas outras pessoas também que passam por casos similares? Sim. Para todo o médium é bom, né, moço? Sim. Tudo bom banho é bom justamente porque para equilibrar coronário no caso das rosas brancas pode ser da cabeça aos pés ou melhor tem que ser da cabeça aos pés para pegar o coronário para equilibrar esse coronário Laroye Bom e agora eu tenho aqui também a pergunta da senhora Luciana eu respondi a ela eu dei a minha opinião a ela quanto a isso que ela tem a seguinte dúvida é por que que alguns irmãos principalmente do candomblé são conservadores ao ponto de não conseguirem aceitar de forma alguma um irmão da espiritualidade vindo a se comunicar através de um meio tecnológico nosso o por que que essa explicar o por que dessa comunicação junto ao povo que os guias utilizam através dessa aparelhagem e o que deseja um médium que dá voz a eles para que utilizem esses meios em primeiro lugar sim toda essa tecnologia que vocês tem eles já conhecem já foi jeito isso sim é verdade certo candomblé é um negócio diferente primeiro lugar existem espíritos que só tem a missão no candomblé candomblé tem suas divergências com o band porque o candomblé é uma na verdade as pessoas que estão ali no candomblé a missão é um pouco diferente com o pessoal de o band entendeu moço sim mas aí seriam as pessoas tanto carnadas quanto desencarnadas sim os guias que vão no candomblé possuem uma missão diferente moço é uma missão diferente na forma de trabalhar ou um real objetivo um real objetivo é um band assim como o candomblé tem o amor e a caridade com o bandeira sim porém digamos assim que no candomblé o processo cármico é mais é maior aqui moço não necessitamos de rituais para aparecer sim no candomblé são digamos assim assim como na Umbanda também tem muitos espíritos que ainda necessitam de rituais necessitam de liturgias de preceitos entendemos sim porém a cobrança a cobrança espiritual no médio de candomblé como posso dizer é mais pesada muitos médios quando não querem mais trabalhar começam a adoecer entendeu moço sim e na Umbanda também se existe certo sim porém moço no candomblé há uma há uma afinidade entre eles para um trabalho que é completamente distinto eu não posso dizer que um dia você vai conversar com uma entidade de candomblé e por que o senhor não pode falar isso que justamente não sou de lá moço entendi entendeu sim de um Umbanda eu posso falar de Kim Umbanda eu posso falar mas de candomblé não são espíritos designados para aquilo isso não tem nada a ver com o grau de evolução dele como guia como entidade de lei ele pode estar atuando no candomblé daquela forma e em outro lugar de outra é possível mas digamos assim que a partir do momento que você está no candomblé e aí vou explicar porque que eu disse isso candomblé é um tipo de firmação um compromisso com a espiritualidade no qual ninguém escapa assim como na Umbanda mas esse compromisso ele corre de forma distinta não Umbanda não Umbanda não Umbanda você tem o Amassi certo moço sim o Amassi você digamos assim você tem compromisso com a casa e não com a religião no candomblé você tem compromisso com a religião na Umbanda as casas trabalham de formas diferentes no candomblé isso não existe as casas de candomblé se você reparou são quase a mesma coisa mas digamos assim que eles são eu posso utilizar a palavra padronizado sim sim pro médio de candomblé não existe muita diferença entre as casas tem que fazer o trabalho vou até mesmo falar contar um negócio ficar à vontade claro é claro é um médio de candomblé ela quis parar de trabalhar quando parou começou a adoecer 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 numa noite moço a entidade dela pegou incorporou pegou um carro e levou a matéria até num centro de candomblé que ela nem conhecia num bairro que ela nem conhecia a entidade levou para que todo mundo tenha dúvidas acho que a tecnologia utilizada em um automóvel não é nada de novo para um irmão espiritual sim quando o pai de santo abriu a porta viu o corpo dela estirado no chão logo ele entendeu essa moça escapou entendeu moço não adianta fugir do trabalho não bandamos temos o amassi que é a firmeza com a casa e no candomblé quando você faz o amassi você tem firmeza com a religião independente da casa que você for você vai trabalhar claro é no caso da umbanda você pode trabalhar numa casa mas quando você vai para a outra percebeu que muitas vezes você tem que começar tudo do zero sim verdade alguns amigos já relataram isso a umbanda moço está se transformando vai se transformar por algo mais aberto moço todo mundo é médium sim se você faz uma psicografia você está fazendo umbanda se você está fazendo um trabalho como esse está fazendo umbanda moço sim e da forma que o senhor falou da forma que o senhor colocou essa diferença entre a umbanda e o candomblé me ocorreu uma coisa dentro do candomblé em algum digamos assim algum tempo atrás as formas de culto tanto aos orixás e a Exu aconteciam de formas distintas da umbanda e não havia incorporação de pretos velhos não havia a incorporação de caboclos para realizar esse trabalho de conversação de proximidade junto ao ao médium hoje em dia alguns centros de candomblé que agora são chamados até de umbandomblé já trabalham dessa forma e com isso que o senhor falou antes como como que varia como que é visto essa nova forma de trabalhar por alguns candomblécistas por algumas casas de candomblé isso já é realmente a umbanda que está levando uma designação diferente e forma de trabalho diferente ou seria o candomblé mesmo que está digamos assim se é que eu posso utilizar a palavra evoluindo candomblé está evoluindo então por isso a aceitação de algum trabalho de alguns irmãos espirituais assim como no espiritismo né moço que estão aceitando espíritos velhos sim entendemos entendi já acontecia antes só que não era digamos assim aceito tanto no espiritismo mas no candomblé também não sim na verdade moço houve um tempo que as casas se atacavam umas às outras é com o mano houve um tempo que não existia concordância entre candomblé e umbanda e espiritismo entendemos sim agora as coisas mudaram graças a Deus estamos utilizando a tecnologia de vocês estamos utilizando estamos abrindo conhecimento que não há mais tempo para mentir amos por isso que os espíritos estão vindo mostrando a verdade e muitas das vezes digamos assim pessoal mais antigo né moço acabam se assustando que começam a se deparar com coisas que não que não conhecem por mais que tenha 20, 30, 40 anos de de religião de trabalho mediúnio ainda assim se deparam com coisas que não conhecem e ficam assustados verdade porque ainda tem dogmas prenderam os dogmas e por mais que veja vou até fazer um pouco direitos pois não dogmas que dogmas por mais que veja a razão no que é falado não aceita pela forma e por onde chegou essa comunicação sim moço entendo bom tudo é processo de evolução Deus sabe do porquê acontece assim mas o bom é que já está acontecendo já está incomodando algumas pessoas que escutam mesmo não aceitando isso é muito bom e vai incomodar mais moço já viu ateu receber espírito não sinceramente ainda não você vai ver ainda você vai ver ainda se a meia noite eu tenho um conceito quanto ao ateu ateus não simplesmente não aceitam a forma de culto a Deus que foram passados a ele eles acreditam mas não tem consciência disso é um pensamento que eu trago comigo estudam bastante pesquisam muito para falar daquilo que não acreditam o que é pouco comum o que já está melhorando bastante aliás com irmãos que seguem uma religião não só a Umbanda como outros também sim moço mas Deus moço e está pouco se preocupando se você acredita nele ou não sim então não faz diferença não muda a realidade não bom seu meia noite eu realizei as perguntas que estavam aqui para fazer para o senhor direcionadas ao senhor o senhor veio para trabalhar no intuito falar de alguma coisa que eu não falei ainda deu a intenção deu a ideia no começo do programa só queria dar continuidade àquilo que o cigano falou por favor seu meia noite sabemos em muitas encarnações em um período entre elas também vocês realizaram muitas coisas muitas vivências esse menino já foi mago negro o Trianca Rua falou para ele como ele recebeu isso nossa deve ter sido bem difícil ele foi tranquilo que bom porque ele tem consciência de que até os magros negros possuem digamos assim algo a cumprir sim ser mago negro embora a escala evolutiva digamos seja a menor eles estão ali para prender por esse caminho entendeu moço sim e mago negro como já o próprio nome disse possuem um conhecimento de magia muito grande moço sim entendeu e ele carrega um pouco disso traz consigo ainda sim e hoje utiliza por uma forma mais positiva sim graças a Deus então o que acontece esse conhecimento foi necessário para o espírito dele muitas entidades e daí você pode procurar mas já foram magos negros já foram espíritos que não estavam na luz e que trabalhavam nas cavernas todos já foram moço o que você acha que um caboclo sabe tanto de magia que já foi um mago negro já trabalhou na escuridão um espírito de luz teve que passar pelas terras para depois trabalhar na luz com aquele conhecimento sim caboclo daqui sempre falamos que o conhecimento que ele adquireu não é sim foi a partir disso e depois para quebrar a demanda moço ele tem que conhecer a demanda feita para saber como quebrá-la sim entendeu moço sim senhor então é muito importante isso quer saber de magia negra moço está tudo lá no livro de São Cipriano esse livro ele já foi muito alterado eu acredito que ele já não seja mais a essência que ele foi que foi digamos assim foi muita coisa mas sofreu alteração justamente porque eles sempre inventam novas formas então as formas que estão lá ainda são aplicáveis sim e quem escutou isso agora tem muitos padres que gostam muito desse livro e acabam praticando aquilo que está lá com um intuito negativo senhor meia noite sim quem está ouvindo e vai pesquisar sobre o livro de São Cipriano o que o senhor aconselha a fazer e não fazer só leia se tiver curiosidade se tiver curiosidade é um livro que tem que tomar muito cuidado sim eu me lembro quando eu era mais novo não me foi permitido lê-lo se for permitido quem tiver ouvindo se for permitido leia mas caso contrário não que ali tem todos os preceitos da magia negra entendemos? sim então eu teria que lê-lo para conhecer para saber como lidar quando eu me deparar com ela mas não se preocupe porque as entidades sabem muito bem o que fazem com certeza entendemos? sim senhor eu entendo de magia negra sim eu também já fui mago negra passou pela escala evolutiva até poder vir trabalhar na falange do meia noite sim e todo esse conhecimento angariado hoje em dia é utilizado de forma positiva para a lei que o senhor aceitou mas tem coisas que eu não consigo fazermos tem coisas que o Tkankahua faz que eu não que eu não consigo sim porque Tkankahua digamos assim ele está numa abaixo de regiões umbralinas abaixo de regiões umbralinas o senhor quer dizer o que? que ele está trabalhando em regiões ele pode trabalhar em regiões mais densas onde digamos assim magos negros dependendo do seu grau evolutivo se encontram para poder agir diretamente é uma energia digamos assim tão densa que nem vocês aguentam mais ou menos na década de 60 se tem até mesmo antes não vou recordar um dos acho que foi pai Antônio não recorda disse que espíritos muito inferiores encarnariam aqui na terra sim lembradíssimos não lembro do caso específico do pai Antônio lembro que já realizei estudos onde foi falado que muitos irmãos viriam para cá para poder muitos falaram isso só que na época dos seus eles já se falavam já muitos muitas entidades alertaram sobre isso abaixo das regiões ebralinas esses espíritos eles ficam em prisões só que tem um problema a porteira está aberta Deus pediu para abrir a porteira por isso que esses digamos assim esses espíritos menos evoluídos com menos luz com menos lucidez que evolução não é uma como vocês imaginam é lento é digamos assim não é um processo para cada não é de um de um ponto para o outro evolução não é isso evolução você tem mais consciência tem mais lucidez isso é evolução não é de um ponto para o outro como vocês imaginam entendemos sim então esses espíritos eles possuem menos lucidez não sabem o que fazem entendemos menos que vocês ainda sim e que Deus deu essa oportunidade justamente para encarnarem aqui justamente para terem mais lucidez entendeu sim por isso que muitas vezes vocês veem muitas barbaridades por aí infelizmente isso é muito comum entendeu sim muitas dessas barbaridades são causadas por esses espíritos que possuem digamos assim a oportunidade de evoluir e de perceber através de sua barbaridade digamos assim que através de sua não gosta de utilizar adjetivos porque tudo é de Deus sim essa barbaridade também é de Deus sim mas digamos que dependem da ação de isso é uma instrumentação para eles perceberem a si mesmos e evoluírem sim alguns conseguem outros não entendeu e não importa o tempo se conseguiu nessa encarnação vai ter outra e vai seguir outra para tentar o tempo não importa moço vocês possuem eternidade para isso sim bom essa como o senhor mesmo falou Laroyer como o senhor mesmo falou Deus é perfeito Deus sabe de todas as coisas e ele sabe que isso se faz necessário independente da nossa aceitação ou não pois todo mundo está evoluindo independente qualquer dia você vai conversar com o teu encargo sim ele vai falar para você coisas que talvez eu não diríamos sim não porque digamos assim eu não saiba mas porque ele falará com mais detalhes tudo no tempo certo sim não é só a minha consciência que vai ser atingida com as informações sim não é por isso o tempo certo de esclarecimento sim e como foi dito embora que Deus seja a causa primária de todos de tudo de todos cada um é responsável por si moço por isso que Deus deu a consciência para cada um em seu pequeno nível você é responsável moço por si cada média é responsável por si o trabalho mediúnico só é bem sucedido moço a partir dessa responsabilidade laroe laroe esse é o meu nome hoje foi um dia de muitos ensinamentos e com isso que o senhor veio para complementar a mensagem do cigano antes de vir aqui de incorporar para poder realizar esse trabalho digamos assim que houve essa comunicação entre vocês para que fosse desenvolvido dessa forma sim o senhor vocês viram a necessidade de quem vai ouvir isso sentir e saber disso dessa digamos assim responsabilidade individual de cada um hoje em dia nós estamos conseguindo ter essa consciência mas para quem não tem ainda o senhor deixa digamos assim alguma ideia algum exemplo uma colocação para que a pessoa possa ter a percepção de que ela precisa fazer tal coisa para poder melhorar seria o que? ouvir a consciência dela procurar conhecimento procurar ouvir menos o ego mais o coração só isso tá certo ai daquele que não ouve o próprio coração sim moço procure um mestre taoísta chamado Chuan Tzu Chuan Tzu sim você sabe que sua conexão com o taoísmo é muito forte sim procure lá possui ensinamentos sobre o que é essa responsabilidade individual depois que se procuramos conversaremos sobre isso olha que coisa interessante pra quem tá ouvindo a gente não não faz ideia eu vou comentar um pouco sobre isso provavelmente seu meia noite até vai entender o porquê e vai até rir porque eu ri muito por dentro com isso só que o senhor falou agora ontem eu comecei a fazer os estudos do Alcorão comecei a buscar entendimento pra desenvolver o trabalho que vai ser desenvolvido com a Esmeralda e ao deitar na cama digamos que o tao é a chave e a solução pra muita coisa também você deveria estudar e deveria dar mais atenção ao tal também e hoje o senhor vem e fala isso coincidência sim coincidência seu meia noite sendo que isso não existe pra quem nos ouve agora nada é por acaso tudo é interligado desde uma simples mensagem que você recebe na rua que vai fazer você se sentir bem e procurar alguma coisa pra você se melhorar até mesmo o o senhor meia noite sabendo da tendo conhecimento da família espiritual de cada um e agindo dando recados de cada um deles por aí seu meia noite sim é isso mesmo como eu disse moço tenham lucidez fiquem atentos orai e vigiai esse ensinou nosso mestre sim e assim tem que ser salve salve seu meia noite a forma de trabalho que está sendo realizada aqui vai mudar né seu meia noite vai não vou falar o que é senão vai se pegar a certeza tá certo vou me despedir moço muito obrigado por mais essa conversa esclarecedora e temos o Tio Ano a sua aí pra pra próxima conversa talvez pra outras que é na próxima esmeralda vai falar sim senhor salve Deus te abençoe mas graças abençoe a todos que ouvem muita ché laroe laroe esse é o meia noite e pra você que ouviu mais esse programa abençoado eu desejo a todos que fiquem na paz e até o nosso próximo programa Música 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 Música